Olá, voltamos com o nosso resumo da semana. E essa semana, infelizmente, violência registrada aqui em Papos. No início da noite da quarta-feira, um homem foi morto a tiros no bairro da Maternidade Seto Oeste de nossa cidade. A vítima foi o senhor Manuel Cordeiro Morato, 53 anos de idade. Ele estava em frente à sua residência, quando foi interceptado por dois homens armados que efetuaram vários disparos de arma de fogo. Depois, a polícia entrou em diligência e uma denúncia anônima levou os policiais a três acusados de serem os praticantes desse homicídio. Eles foram presos na tarde da última sexta-feira. Foram levados à Delegacia de Polícia Civil, aqui na cidade de Patos. A polícia conseguiu prender Cláudio Batista Alves, conhecido por Gordo, de 19 anos, Ianda Silva Emiliano e Anzinho, de 18, e Danilo Souza Silva Alboquinha, de 20 anos de idade. Eles são suspeitos de participarem na morte de Manuel. Durante esta semana, a polícia fez uma grande operação em empresas que comercializam água mineral aqui no estado da Paraíba. Várias empresas foram fiscalizadas e autuadas, inclusive aqui no sertão do estado. A polícia disse que encontrou até sapos nas instalações de engarrafamento dessas empresas de água mineral aqui no sertão da Paraíba. Essa semana, a cidade de Santa Terezinha, Paraíba, aqui na região metropolitana de Patos, reuniu a cúpula da segurança pública local para discutir a violência naquela cidade. Ultimamente, vários assaltos foram registrados. Assaltos à mão armada. Também, a denúncia de consumo de droga excessivo para alguns jovens daquela cidade. A audiência aconteceu na Câmara Municipal de Patos, na tarde da última quinta-feira. E contou com o comando da Polícia Civil, comando da Polícia Militar e autoridades locais. Essa semana, Patos recebeu a informação de que um grupo de empresário pretende construir o hospital metropolitano aqui em Patos. O doutor Patrício Sarmento está à frente desse empreendimento. Diz que escolheu, inclusive, o local. Um grupo de médicos querem construir um grande hospital. E ele só está lamentando. Diz que não está tendo o apoio do poder público. E espera que esse apoio possa vir para que o hospital metropolitano seja construído. Essa semana, a diocese de Patos comemorou a celebração de ordenação de mais um padre. O padre Daniel foi ordenado na paróquia de Nossa Senhora das Neves, no bairro Bivalento, aqui na cidade de Patos. A solenidade contou com a presença de todos os padres da diocese. Foi comandada pelo bispo diocesano Dom Heraldo Bispo da Silva e foi bastante prestigiada. Essa semana, a cidade de Patos foi sacudida com mais uma denúncia por parte do Ministério Público da Paraíba contra o prefeito afastado Dinaldinho Vanderlei. O Ministério Público, dessa vez, está acusando o prefeito e alguns assessores por abastecimento de veículos particulares com recursos públicos. O MP, inclusive, divulgou uma planilha, que seria dos abastecimentos de alguns veículos particulares em nome da Prefeitura Municipal de Patos. Esse caso chamou bastante atenção e está repercutindo bastante aqui em nossa cidade. A vereadora Nadir Rodrigues, do MDB, ela quer agora a revogação da lei que aumentou a taxa de iluminação pública aqui em nossa cidade. A vereadora Nadir afirmou durante seu pronunciamento em sessor dinária nesta semana, mais precisamente quinta-feira, que vai pedir a revogação da lei que aumentou a taxa de iluminação pública aqui em nossa cidade. A lei foi aprovada pela Câmara Municipal de Patos. E no final da nossa coluna, o nosso tradicional pensamento. Acredite você também na mudança positiva que a humanidade pode fazer. A todos uma ótima semana e até a próxima.